Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e é o seguinte pessoal, hoje não vim trazer nenhuma série nova pro canal, nenhum quadro novo, porque vocês já devem estar observando que o horário não é esse de vídeo e já saiu vídeo hoje no canal e eu não costumo postar dois no mesmo dia, porém no vídeo que eu postei hoje, meio dia que foi, foi o do Sol com a skin limitada, tiveram diversos comentários e no vídeo de ontem também teve de pessoas relatando o problema na hora de atualizar o seu jogo e grande parte dos inscritos aqui do canal não estão conseguindo entrar no jogo depois da atualização, eles atualizaram e na hora de atualizar os dados, entrando no jogo pela primeira vez, ele dá erro, fica reiniciando a tela ou algo do tipo. Respondi algumas pessoas nos próprios comentários, só que eram muitas pessoas com o mesmo problema e para ajudar todos de uma forma global, decidi fazer esse vídeo aqui rápido para ajudar vocês, beleza? Então é o seguinte, vocês vão atualizar o seu Venglory na Play Store, caso não tenha atualizado ainda e logo após, você irá em configurações, dispositivo e no gerenciamento de aplicativos. Chegando no gerenciamento de aplicativo, você procure por Venglory e vá em armazenamento, nele vai ter a opção de limpar dados, é simples, limpe os dados do Venglory. Depois disso, é só você entrar no jogo e ele vai fazer o download automaticamente dos novos dados. Depois que o download estiver terminado, o seu jogo vai entrar normalmente. Então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi bem curto, por favor não se esqueça de deixar o joinha aqui nesse vídeo para compartilhar essa ajuda aqui com quem ainda está tendo esse problema, essa atualização está bem bacana e é injusto ficar um pessoal aí sem conseguir jogar por algo tão simples. Então compartilhe aí com seus amigos que estão com o mesmo problema, tá bom? Ah, e dá uma conferida no vídeo de hoje que ficou bem bacana, ele está aparecendo no card nesse momento, o link também está na descrição, beleza? Então é isso, falou e até a próxima! E aí E aí E aí E aí